Aquele bom dia pra geral Que todos nós temos um dia abençoado Galerinha, hoje eu vou estar gravando Para o Carlos Irom Lá do Jardim do Cerrado, Goiânia, galera Vamos fazer um vídeo Mostrar os postos de gasolina da região de Califórnia Aqui nos Estados Unidos, galera E antes de começar aquele vídeo Deixe aquele like pra ajudar a nós Fortalecer o canal Deixe aquele like Aquele comentário Dizendo o que vocês querem No próximo vídeo E bora pra mais um vídeo, galera E aí, galerinha Chegamos no primeiro posto Logo do lado de casa Vou gravar pra vocês os valores aqui agora Lembrando, galera O preço das gasolinas aqui Não é vendido como no Brasil Por litro Aqui são galões E já vou mostrar pra vocês aí agora No primeiro posto É esse valor, galera Gasolina regular 5,99 O galão, galera A gasolina plus 6,13 O galão E a Supreme 6,29 Diesel 6,69 No posto Estamos aqui de volta No posto de gasolina Mais barato Na nossa região Eu abasteço mais aqui Principalmente quando o tanque do carro Tá bem vazio Porque eu economizo bastante Esse posto aqui é o... Mas o nome dele Eu não vou nem falar Porque eu não sei Mas ainda vai lá De perto Acompanhar os valores daqui É o mais barato Da Califórnia Até então Que eu conheço E lá vamos nós Sempre está lotado Desse jeito Galera, o nome dele aqui É AIA Gás E é barato, hein Gasolina normal 5,49 A plus 5,69 A premium 5,79 E o diesel 5,99 Galera Eu vou abastecer aqui, viu Do outro lado de lá, galera Eu vou dar um idinho ali Só pra vocês verem o valor Porque é diferente Tem um posto de frente também Pra vocês verem Barato, né Galera Vamos abastecer, galera Bora, bora Meu carro tá com 221 de autonomia Meio tanque Antes de eu começar a abastecer Eu vou mostrar pra vocês Meu carro tá bebedor, viu Ó, da roda Ficou caro Pra andar Vamos ver quanto Quanto vamos gastar Com meio tanque de combustível Deu uma travada, hein Galera 20 dólares, galera Meio tanque de combustível Mas ele Pra encher o tanque dele É Numa faixa de 70 dólares Tanque vazio E é isso aí, galerinha Galerinha Finalizando o vídeo Comenta muito no canal Deixe o comentário Faça aquele like E vamos pra cima E vamos pra cima, galera Até mais, galera Fui Se lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí